Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E o passo a passo de hoje tá um pouquinho diferente. Hoje eu parei pra fazer algumas coisinhas aqui pra casa, hoje não é bolsa. Então, eu tava precisando fazer umas fronhas e travesseiros. Aproveitei pra gravar uma aulinha aí pra vocês, né? E tem muita gente que acha que é um bicho de sete cabeças, ou que nunca fez, né? É muito fácil essa maneira de fazer fronha e também travesseiro, que é mais fácil ainda, tá? Vou ensinar primeiro a fronha, depois o travesseiro. Porque normalmente a gente compra, né, um jogo de lençol e vem lá duas fronhas. Mas a maioria das pessoas não tem dois travesseiros só, pelo menos aqui em casa cada um tem dois, três travesseiros. Então, acaba faltando fronha aí nos jogos de lençóis, né? Então, por isso que eu resolvi gravar, porque eu acredito que vocês também passem por isso, né? Faltando fronha aí pra combinar. Tá? Então, eu peguei aqui, ó, tricoline mesmo. Fiz um tricoline 100% algodão pra fazer. Olha que bonitinho essa aqui eu fiz da Frida. Era um pedaço que eu tinha aqui. Tá? Então, com um metro e dez tu faz duas fronhas. Um metro e dez de tecido que tenha um e quarenta de largura, tá? Um metro e dez faz duas fronhas. Pra fazer os travesseiros também, tu vai dar menos até. Eu coloco um metro e dez, mas sobra um pouquinho, tá? É porque um metro só daí não dá. Tem que ter uma margenzinha ali pras costuras, tá bom? Então, tu pode fazer de tricoline, de percal, que melhor ainda, né? Fazer no percal. Pode fazer com tecido liso ou estampado, da tua preferência, tá bom? Então, já vai deixando aquele like. Não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não tá inscrita. De ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro das novidades. E de compartilhar nos seus grupos com as suas amigas. Vamos lá, então? Bom, gente, já tô com o meu tecido aqui, então, aberto aqui na mesa, tá? Então, assim, eu tenho a placa de corte, então, já me facilita bastante. Quem não tem, daí mede com a fita métrica, né? Risca com giz lá ou com uma caneta e depois corta, tá? Então, assim, ó. Medida padrão das fronhas e dos travesseiros é cinquenta por setenta. Então, eu quero que a minha fronha tenha essa medida de cinquenta por setenta pra ela ficar encaixada bem certinho no travesseiro e não ficar sobrando pano, né? Então, eu tenho que deixar somente as margens de costura. Aqui o meu tricoline, ele tá dobrado, ó. Ele aberto, ele mede um e cinquenta. Vamos usar essa medida total aqui da largura do tricoline. Aqui no comprimento a gente vai cortar cinquenta e três centímetros, tá? Porque três centímetros depois vai ficar de margem de costura. Um centímetro e meio pra cada lado. Depois eu explico pra vocês o porquê. Então, eu vou medir aqui cinquenta e três centímetros pela minha placa de corte e vou cortar. Vou fazer uma, então, pra vocês verem, né? Depois eu faço a outra. Então, aqui, ó, nos cantinhos, nas laterais aqui na cremalheira, a gente vai cortar somente a franjinha mesmo, só pra não atrapalhar. Nós vamos fazer uma bainha aqui. Então, vamos tirar só essa franjinha aqui. E quanto mais tecido a gente ficar aqui na lateral, melhor, que vai ser aquela dobra que a gente vai fazer na fronha, né? Onde encaixa o travesseiro. Agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma bainha em cada lado, em cada lateral aqui onde eu cortei a cremalheira, tá? Uma bainha normal, ó, dobra uma vez, depois dobra de novo. Pode ser de um centímetro no máximo, tá? A bainha, pra gente não usar muito do tecido. Vou passar uma costurinha aqui. Então, uma bainha simples não precisa nem eu mostrar lá na máquina, né? Eu vou lá fazer e já volto aqui. Pronto. Bainha feita. O que vamos fazer agora? Vou botar aqui. E agora nós vamos dobrar, trespassando a parte que tá em excesso. Tu pode fazer tanto um pouquinho pra um lado, ou bem no meio, né? Daí fica a teu critério. Deixar um pouquinho pra um lado, assim. Ó, dobra um pouco aqui. E agora, tu vai dobrar o outro lado de maneira até chegar nos setenta centímetros aqui de largura, tá? Então, aqui, se tu não tem uma placa de corte, coloca uma fita métrica e vai medindo até dar os setenta centímetros. Aqui deu exatos setenta centímetros de largura, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uns clipes aqui e aqui, pode ser alfinete também, né? Eu vou botar clipes que eu sou meio desastrada com alfinete. Nessa parte aqui que trespassa, ó, cuida pra pegar a costura aqui nas três camadas, tá? Na parte que trespassa e na parte ali de trás do tecido. Então, por isso que tem que alfinetar. E é assim mesmo, pelo lado direito, porque a gente vai fazer a costura francesa aqui. Que é uma maneira de fazer, pra quem não tem overlock, é mais fácil de... Eu acho até, pra quem eu tenho overlock, mas eu acho mais fácil fazer assim do que tentar usando overlock pra fazer fronha. Eu acho muito prática essa costura francesa pra esse tipo de coisa. Agora, o que que nós vamos fazer? Uma costura com a margem de meio centímetro nas laterais, tá? De um lado e do outro, meio centímetro só. Vou lá fazer, porque é uma costura que não tem mistério, uma costura reta, e já volto aqui. Ó, fiz ali a costura, então, com a margem de meio centímetro dos dois lados. Eu vou cortar aqui as pontinhas, aqui de cada cantinho desse, eu vou cortar só as pontinhas do tecido, o excesso ali, ó. Que é pra quando a gente virar, não ficar acúmulo de tecido pro lado de dentro. Só os quatro cantinhos aqui. Ó, só isso aqui. Agora, eu vou virar pro lado do avesso. Quem nunca fez costura francesa deve tá achando estranho, né? Mas é assim mesmo. É a mesma costura que eu ensinei na aula da Necessaire Trapézio, lembra? Quem assistiu a aula sabe. Ó, agora a gente vai abrir bem esses cantinhos, essas costuras aqui. A gente pode usar até uma régua aqui, ó, pra abrir bem essas costuras. Abrir bem os cantinhos. Vamos organizar aqui tudo no lugar, a fronha, do jeitinho certo. Dá até pra passar um ferro aqui. Aí, aqui, ó, nós vamos fazer uma costura de um centímetro, nas laterais de novo, tá? Só que agora é com a margem de um. A gente tinha feito com margem de meio, agora é de um. Lembra que a gente cortou de 53 centímetros a largura? Que é pra usar um centímetro e meio pra cada lado. Meio na costura de dentro, né? Na primeira costura que a gente fez. Agora, um centímetro na costura de fora. Que dá um centímetro e meio pra cada lado, que dá os três a mais. Fazendo isso, a fronha vai ficar com a medida de 70 por 50, que é como tem que ficar, tá? Então, eu vou lá na máquina e vou fazer a minha costurinha de um centímetro aqui. Vou lá fazer e já volto com ela prontinha. Ó, fiz a costura, então, com a margem de um centímetro. Não sei se dá pra ver aí, mas acho que dá. Com a margem de um centímetro dos dois lados. Agora, eu vou virar pro lado certo, ela tá prontinha já. Eu vou vestir agora no travesseiro pra vocês verem. Ó, então, ela fica assim por dentro a costura, ó. O acabamento todo embutido, ou seja, os fiapos do tecido todo escondidinho aqui dentro dessa costura. Por dentro, normal. Uma costura bem reforçada aí, essa costura dupla, né? Aqui nessa parte aqui, ó, eu já fiz fronha com botãozinho tic-tac, aqueles de plástico, ritas, né? Já fiz e coloquei quando o meu tecido não era muito largo. Daí, ficou muito assim pertinho, o que que eu fiz? Coloquei dois botõezinhos tic-tac. Então, tu pode fazer isso, tá? Vamos colocar, então, no travesseiro? O travesseiro também é eu que faço. Eu faço com fibra siliconizada. Então, quem quiser ver como que eu faço, que é uma maneira muito simples, gente. É mais simples ainda do que fazer a fronha. Quem quiser ver como é que eu faço, fica comigo, que eu vou te mostrar agora no finalzinho dessa aula... Como que eu faço os travesseiros. Então, a gente coloca aqui, né? Pelo lado mais comprido da fronha, primeiro. Depois, só ajeita aqui. Olha aí como fica perfeitinha. Uma fronha simples, essa aqui sem babado, sem nada, né? Depois, mais adiante, eu vou mostrar como que eu faço uma outra, que eu faço com babadinho toda a volta, que fica bem bacana e é muito simples também. Só que daí vai mais tecido. Olha só que linda que fica, como se ajusta bem. Aí, aqui, como eu falei, quem quiser pode colocar dois botõezinhos. Eu não gosto muito, porque eu sou doida. Durante a noite eu vou virando o travesseiro, assim, sabe? E aí, o lado que tem o botãozinho me incomoda às vezes, né? Então, eu prefiro assim, sem, tá? Então, quem gostou, já vai deixando aquele like. E quem quiser saber como que eu faço o travesseiro, fica comigo aqui, que já já, na sequência, eu vou te mostrar como que eu faço. Primeira coisa, tu vai abrir aqui o teu tecido, aqui eu vou usar uma tricoline mista que eu tenho, que ela é mais em conta, assim, pra fazer esse tipo de coisa, né? Legal fazer com tricoline branca, mas eu não tenho tricoline branca. Então, eu vou fazer com essa azul clarinha aqui, que também dá. Então, a gente sabe que é cinquenta por setenta a medida, né? Então, nós vamos cortar, aqui, ó, ele tem um e quarenta de largura, aqui tá dobrado o tecido, que nem a fronha, ó. Né? Então, eu tenho que cortar aqui, ó, na medida de cinquenta e dois centímetros. Nesse aqui a gente vai deixar só dois centímetros de margem, que é o que a gente vai usar de margem de costura. Então, eu vou medir aqui pela minha base de corte. E vou cortar cinquenta e dois centímetros. Aqui, de um lado tem a dobra, então, eu vou posicionar aqui na minha placa, bem ali no zero, e vou medir aqui na largura setenta e um centímetros, que é o que um centímetro vai ser desse lado aqui a costura, não precisa mais do que isso. setenta e um centímetros, vou medir aqui e vou cortar o excesso. Aí, agora, agora, pelo lado do avesso, eu vou fechar as duas laterais, e aqui, nesse lado, eu vou deixar uma abertura aqui, pode ser de mais ou menos uns quinze centímetros, pra gente colocar a fibra, tá? Então, faz uma costura aqui da ponta até aqui, depois daqui, mais ou menos, até a outra ponta do outro lado. Vou lá fazer isso e já volto. Margem de um centímetro na costura. Prontinho, já passei as costuras, já cortei aqui os cantinhos, né, o excesso de tecido, agora, vamos desvirar pro lado certo, aqui, pela abertura que a gente deixou, e vamos abrir bem as pontinhas. Agora, vamos começar a encher. Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, gente, pra quem não conhece, essa aqui é a fibra siliconizada, tá? Esse material é bom de fazer travesseiro e almofada, porque ele tem uma memória, ou seja, quando aperta, depois ele volta, ó. Não é que nem aquela fibra seca, sabe? A fibra acrílica, aquela, aquela não é legal pra travesseiro nem almofada, tá? Então, ela tem uma memória. Então, assim, ó, com um quilo de fibra, essa aqui a gente compra por quilo ou meio quilo, tá? Com um quilo, tu faz dois travesseiros tranquilo. Aí, depende como tu gosta, né? Se tu gosta bem alto ou não muito, né? Essa aqui, em fibra, dá pra fazer bem alto o travesseiro, porque ela afunda bastante, né? Depois ela volta, mas ela afunda bastante quando tu deita. Então, não esquece de preencher bem esses cantinhos aqui. Ó, eu já dei certinho um quilo, consegui fazer essa e essa outra aqui. Então, agora, pra fechar o nosso travesseiro, que nem a gente fecha os forros de bolsa, gente. Só fazer a bainha, né? A gente vai dobrar aquela margem de um centímetro, a gente dobra pra dentro, de um lado, e um centímetro do outro, junta, e passa uma costurinha na beiradinha. Pode fazer a mão com ponto invisível ou a máquina. Eu vou fazer na máquina mesmo. E tá prontinho o meu travesseiro, fofinho. Olha só que rápido, que fácil de fazer e econômico, né? Vou colocar agora essa outra fronha que eu tinha feito aqui. Essa aqui eu fiz a abertura dela mais pra um ladinho. Ó, essa aqui eu fiz a abertura mais pra um ladinho. Então, pra quem prefere colocar botão, eu aconselho que faça a abertura mais no ladinho, assim, que daí não atrapalha a pessoa que deita aqui, né? Não fica sentindo o botão na cabeça, né? Então, era isso, gente, que eu queria hoje passar pra vocês. como que eu faço os meus travesseiros e as minhas fronhas extras, né? Assim que eu faço, tá bom? Então, era isso, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!